Se propõe a fazer um momento como esse, um encontro, e a gente vê tanta gente boa, tanta gente amiga, tanta gente participativa em nossas vidas, vir até aqui, em um domingo à noite, onde eu sei que, inclusive, eu que amanhã todos nós temos compromissos, mas a palavra realmente é de gratidão. Eu agradeço, nesse primeiro momento, a cada um de vocês pelo respeito, pela consideração, e por poderem compartilhar e partilhar desse momento ímpar, que, para mim, foi poder celebrar, Pedro, os nossos 40 anos. Talvez, em outros momentos, não pudéssemos celebrar, principalmente por não termos condições. Mas que bom que Deus nos proporcionou esse momento, e a gente pôde realmente trazer e concretizá-los com pessoas que, cada um da sua forma, cada um, em diversas fases de minha vida, puderam e podem realmente contribuir e compartilhar momentos bons, momentos inesquecíveis. Eu, primeiro, pensando cronologicamente, preciso agradecer a todos vocês, amigos de infância de Juremau. Cada um de vocês, realmente, em minha memória, traz várias lembranças boas de princípios e preceitos morais que a gente deveria seguir, de filhos do interior, como também me consideram, mas que, mesmo lá, sonhava em chegar um pouquinho mais à frente, e hoje eu só tenho a agradecer. Obrigado a cada um de vocês que puderam vir, que saíram das suas casas, que estão aqui presenciando esse momento que, para a minha família, é muito especial. Quero agradecer também aos amigos de adolescência. Alguns puderam...